Boas pessoal de aqui Falou-vos monas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal E hoje eu trago algo diferente Eu não fazia ideia o que é que ia trazer aqui ao canal de hoje Portanto pensei Será que existe um quiz do Feral Monas? Olha e parece que existe mesmo pessoal Portanto te digo agora fazer você mesmo fã do Feral Monas Isto é bem f... Bem interessante pessoal O verdadeiro nome do Feren é Miguel... Micael... O Miguel Uuuu Miguel ok Eu queria agradecer o Daniel A série mais famosa dele é The Walking Dead Heavy Rain ou A Lenda de Nodes Olha aqui está uma pergunta que nem eu sei A lenda mais famosa Tecnicamente a lenda que tornou o meu canal naquilo que é Ahn... Não é Heavy Rain Mas eu diria que é Heavy Rain É... Agora esta pergunta não é complicada O Feren é que tem... Ok não é complicado... 21 anos... 15 anos... Toda a gente sabe que eu tenho 15 anos... Olha para esta barba Eu cresci a minha barba aos 12 anos pessoal Peço desculpa... E há 18 anos... Eu tecnicamente isto deve ter sido feito há 3 anos atrás pessoal Esta pessoa é fã há 13 anos... Oh... Oh... Deve ter 21 anos suponho eu O Feren já namorou... E deu certo... Ahn... Se não deu certo... Eu não sei... Eu não sei como é que as pessoas sabem isto mas ok... Tecnicamente eu devo dizer que quem é esta... Se não deu certo... Qual é que é o meu resultado... Você é mesmo fã do Ferro Monas... O seu resultado é Ferro... Obrigado... Uh... Você é stalker do Ferro Monas... Não é? Você saca tudo dele... Ahn... É... Uau... Foi um quiz interessante... Eu não fazia daí que eu me conhecia e que me stalkava... De qualquer forma pessoal... Eu queria agradecer a quem fez... A Daniela... Agora eu queria fazer uma coisa diferente... É um quiz geral pessoal para vocês também fazerem comigo... Qual... Quem vocês seriam em Five Nights at Freddy's... E eu tenho mais uns que eu quero fazer portanto... Vamos iniciar o quiz... Faça o teste e descubra qual das personagens... Mais combina com a sua personalidade... Uh... Você é mais... Comunicativo ou quieto? Eu diria que é comunicativo... Eu falo bastante... Eu peço desculpa pessoal... Às vezes sou quieto... Atenção... Eu sou muito... É... Quieto mas... É... Você tem muitos amigos... Não? Não de forma nenhuma... Eu gosto de manter as minhas amizades bastante... Escolha o animal... Pássaro, coelho, urso ou raposa... Se eu for o urso... Eu sou o animal mais feroz neles todos... Mas eu gosto de ser um pássaro porque... É bom voar... Fico... Coisas... Você perde a paciência com facilidade... É... De vez em quando sim... Mas eu sou a pessoa... Calma mas... Perca a paciência como qualquer pessoa... O que você gostaria de fazer é uma banda... Pessoal... O que é que vocês gostariam de fazer numa banda? E isto vai... De vez... Mudar... Aquilo que vocês vão ser... Na vida... Não... Estava a brincar... Eu gostava de ser bater... Baterista... É... Eu gostava de ter uma bateria... É... Você gosta de acessar os seus amigos? Já... Sem dúvida... Você... É homem ou mulher? Oh... Então 3 pontos... Agora... A minha personagem... É... Eu sou Freddy Fazbear... Assim como Freddy... Você é uma pessoa que tem um grande espírito de liderança... E que tem um raciocínio extremamente rápido e lógico... Eles conhecem-me tão bem pessoal... Mas é... É... É desde que eu queria fazer... Agora eu descobri aqui um quiz também... Ah... Sobre... Qual... O meu super poder pessoal... Não digam a ninguém... Façam este teste comigo... E talvez... Descobram... Qual é o super poder que vocês vão desenvolver... Com o tempo... Descobram qual poder especial você teria... Supostamente... Você é uma pessoa impulsiva... Tal... Mais ou menos... Eu diria... Eu não sou muito impulsiva... Eu não sou uma pessoa... Bastante violenta e tal... Sou... Anti-violência... Completamente... Ah... Eu sou ótimo também... A dizer palavras em português... Porque eu sou ótimo a falar português... Basicamente eu esqueci-me do português pessoal... Não liguem... Liberdade para você... É dispensável... Ou essencial... Essencial... Sem dúvida... Vocês importam com o que os outros dizem sobre você... Nunca... Mesmo... Isto é... É uma das coisas boas de ser youtuber pessoal... Nós... Ganhamos fãs... O que é a parte... Mais épica de todos... Mas também ganhamos pessoas que nos odeiam... Porque... Sim... Portanto nós... Ganhamos também uma... Uma habilidade para ignorar pessoas... E é só nesse aspecto... É... Todo mundo que te conhece... Me dizem que você é muito inteligente... Wow... Eu tenho a certeza que os meus amigos... Vão adorar esta resposta... Inteligente... Impulsivo... Forte... Reservado... Protetor... Extrovertido... Tranquilo... Ou responsável... Talvez reservado... Ou tranquilo... Vou dizer tranquilo... Um bocado às vezes... Intranquilo... Sou ótimo como português... Você costuma confiar facilmente... E vocês pessoal... Eu sou uma pessoa que não confia facilmente... De forma nenhuma... Eu... É... Vocês estão a ver os meus vídeos todos... Pessoal... Não existe sensação melhor do que... Poder confiar em alguém... Ficar perto de quem a gente gosta... Depender de si mesmo... Ou a liberdade... É... Depender de mim mesmo... É a coisa que eu mais... Dou valor... É... O facto de eu ser independente... O facto de eu poder fazer um vídeo... Daquilo que eu quero... Ou... Ou... Trabalhar naquilo que eu quero... É a coisa que eu dou mais valor... É de ser dependente de mim mesmo... Apenas... Yeah... O meu poder é voar... Vou ser uma pessoa tranquila... Leve... Cal... Eu não sei onde é que elas levaram... Onde é que elas descobriram leve... Mas... Eu peso menos de 5 quilos... Calma... Eu acho que leve é... Eu estou a brincar pessoal... Leve é no sentido psicológico da coisa... De não ser... Não me chatear muito... Calma que não tenho medo de falar... Ou agir do jeito que acredito... E que preza fortemente a sua liberdade... Uhul... Este é o meu super poder pessoal... Vocês descobriram... O meu poder é voar... Uhul... Eu preferia... Conseguir ler mentes... Mas ok... Voar é ok... I guess... Vamos até ao último quiz pessoal... Só para ver o que é que vai acontecer... Acho que isto é bastante interessante mesmo... E façam também vocês pessoal... Eu devo... Deixar aí na descrição... Se eu não me esquece... Se eu me esquece... Para alguma razão... Gritem comigo... Aí nos comentários... Tentem vocês e vejam qual é o vosso... Super poder... Agora eu quero fazer um teste... Que é algo mais complicado... Você nasceu para fazer o que? Qual é que seria a minha profissão... Ou o meu objetivo... Na terra... Portanto... Vamos tentar descobrir... Uhul... Você é mais sonhador ou pé no chão? Uhul... Eu sou pé no chão... Eu sou uma pessoa bastante... Uhul... É... Você depende de algo que fez no passado? Ah... Você só arrepende de algo que fez no passado... Uau... Isto é profunda... Eu só me arrependo de não ter... Uhul... Dedicado ainda mais ao YouTube... Quando devia... Eu... O YouTube é a minha vida... Hoje em dia... Mas... Uhul... Sim... Eu arrependo de algo de umas coisas... Eu diria que sim... Você se considera uma pessoa... Pessimista... Otimista... Ou realista? Eu... Quero pensar que sou otimista... Ah... Você é uma pessoa teimosa... Uhul... Sem dúvida... Qual destas profissões você escolheria? Desportista... Cantor... Artista... Professor... Eu quando era pequeno... Eu gostava de ser professor... Uhul... Ou desportista... Gostava de ser um jogador de futebol... Ou algo assim... Mas acho que artista... É a minha... Área... Eu... Eu sou uma pessoa criativa... Eu considero uma pessoa bastante... Inovadora... De alguma forma... Você costuma... Criar expectativas... De vez em quando... Sim... Yeah... Yeah... O que você gostaria de fazer... No final de semana... Hum... Eu gosto de ficar em casa... Possivelmente porque... Gosto de... Editar vídeos e tudo mais... Mas... Fazer algo diferente... Também... Uhul... Comentários... Mudar vidas... Fazer história... Boa... Ok... Tem pessoas igual... Fazer história... Este... Este... Quiz está rico... Mas é isso... Nós vamos terminar por aqui... Muito obrigado pela vossa companhia... Se gostaram deste vídeo... Diferentes... Esmaguem... Eu gostei com a testa... Amanhã vai ser um vídeo... Super importante... Portanto... Fiquem atentos... Não percam o vídeo... Que lá... Coloquei de manhã... Que foi brutal... Eu estava tipo... A tentar imitar o Eminem... E virar o Rap God... Ha... Vai estar também ao vídeo por aqui pessoal... Espero que vocês tenham gostado... Se gostaram de gostar... Esmaguem... Eu gostei com a testa... Eu conto que o vosso apoio... Vocês são demais... Obrigado por me acompanharem... Durante todos... Estes anos... Espero continuar a contar convosco... Eu quero... Pensar que sou uma pessoa otimista... Melhorar e ficar cada vez melhores... Para sempre... E para todos... Muito obrigado pela vossa companhia... Um abraço... E até à próxima...